Música A gente sabe que aqui na Stock Car, cada detalhe vai fazer uma bela importância aqui, né? A gente vê aí 10 carros, 11 carros no mesmo décimo, então a gente sabe que aqui são os ajustes finos, a gente não pode ter nenhum erro na pilotagem, que a gente pode perder 5, 6 posições. Música É sensacional fazer esse apoio aqui no Velocitar, acho que aqui tenho boas recordações, estou levando mais recordações boas. Minha primeira vitória foi aqui, minha segunda apoio aqui está sendo aqui, então graças a Deus estamos indo bem aqui no Velocitar. Música Música Música